Cê é doido? Chega parece que cê muda de planeta a hora que para o som, véi Cê é lã Culela, 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 Culela e Culela Amo meu DJ de todo o Brasil, tudo aqui é sucesso, acendo o DJ de água com o Exaltino Automecânica Exaltino Automecânica Bora ver o que tem ali dentro Olha aqui rapaz, tem um André moça Cê é doido? Abre aqui? Abre Fiesta do Nosso amigo Rogério Olha aí, tarampos é mato aqui pai Cê é doido Duas terras de 400 Faltou uma fonte rígida Tarampos aí Estradinha do Torres Aqui você dança sem parar E essa vai Pra todos os Raparigueirinho da Roça Aqueles que ligam os paletões E vai comer a roça Eu sou Raparigueirinho da Roça Elogio por o chão, são caras Todos ligam os paletões A mulher Que gosta, gosta Chora, chora, chora Pegada A 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